Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer O soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Deus de vida De vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Ele faz teu vento entregar Faz a luta em descer Faz a água subir E se ele sobrar Mais de perto explodir Ele sem filha sobe Sem terror E não Pega um incendio Se derrama o som O seu braço é capaz De parar o teu pão É seu Deus Ele faz o que ele quer Ele faz o que ele quer O soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Jeová Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Deus de vida De vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A tua história Foja aqui Quanto Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz teu vento entregar Faz a luta em descer Faz a água subir E se ele sobrar Mais de perto explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Se derrama o som O seu braço é capaz De parar o teu pão É seu Deus Deus de glória Quanto Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz teu vento entregar Faz a luta em descer Faz a luta em descer Faz a água subir E se ele sobrar Mais de perto explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega a mão Sem ter reunião E derrama o som O seu braço é capaz De parar o teu pão É seu Deus E seu Deus E seu Deus E seu Deus És meu Deus E seus E... Meu irmão Tchau, tchau, tchau